As informações ao vivo com Letícia de Oliveira, boa noite. Boa noite, Antônio. O Eric Seba disse ao DFTV que esse ano foi gravado há cerca de um ano e que foi uma conversa reservada com três ou quatro pessoas, mas hoje ele preferiu não dizer os nomes dessas pessoas. Ele nega que na época estava sendo chamado pejorativamente de delegado boiadeiro e que na conversa fez um trocadilho com o delegado maconheiro. Hoje ele diz que pessoas viciadas existem em qualquer corporação, seja pública ou privada. Eric Seba disse também que falou em carregador de mala e não carregador de dinheiro ao se referir a policiais que não querem trabalhar na atividade de polícia, mas sim servindo a políticos. O diretor da Polícia Civil também disse ao DFTV que esse áudio começou a circular na internet nas últimas 24 horas, uma tentativa, segundo ele, de desestabilizar a gestão dele. E foi o próprio Seba que encaminhou uma parte dessa gravação para o nosso WhatsApp. E a gente vai ouvir agora. Eu sou chamado por um delegado maconheiro, de delegado vaquilho e goiadeiro. E eu falei, eu prefiro ser delegado vaquilho e goiadeiro, que esse é o delegado maconheiro. E repito isso. E mando ele fazer, ele diz, olha o que ele vai fazer. Tipo, eu desafio, desafio. Se eu estou fazendo delegativo, eu entregue minha chefia amanhã. Me entregue a chefia que eu vou. Eu desafio a esses que estão tentando desestabilizar a instituição por causa da transdireção, se eles têm coragem de botar o trabalho de um mês à disposição de um dia de inovação. Alguns tempos estão na Lava Jardim. Alguns tempos, até o dia passado, eram carregados com a aula do Rafael Marcoso. Hoje à tarde nós vamos conseguir localizar o ex-secretário de saúde, Rafael Marcoso. Essa gravação é divulgada um mês após o diretor, a Elete Seba, anunciar a criação de uma coordenação para combate à corrupção, a crimes contra a administração pública e a ordem de comunidade. Ele diz que a super-tele da Cia vai ter um dia 60 policiais e o núcleo de inteligência, claramente, a criação de organizações criminosas. A promessa do diretor é...